Ei, ou, ei, ou Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Olha pro DJ, olha pro DJ Olha pro DJ Empina, empina, empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Ei, ei, olha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar Vem fazendo a posição Que hoje eu tô de bicho Vem fazendo a posição Ô mulher, ô mulher, na posição Ô mulher, ô mulher, na posição Tu, tu, baile, tu, tu, baile, baile, baile Balançando as balanças, balançando as barra aqui Não importa se é de noite ou é de dia As mina aqui do baile Faz a posição pra mim Faz a, faz a, faz a, faz a, faz a posição pra mim Faz a, faz a, faz a, faz a, faz a posição pra mim Ela desce rebolando, rebolando, rebolando Desce, desce, rebolando, rebolando, rebolando Solta o pontinho, DJ, solta Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Olha pro DJ Empina, empina, empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Ei, ei, olha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar Empina, 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 empina a bunda e começa a dançar Vem fazendo a posição Que hoje eu tô de bicho Vem fazendo a, vem fazendo a, vem fazendo a posição Ô, mule, ô, mule, mule Da posição, na posição Ô, mule, ô, mule, mule Da posição, na posição Tum, tum, baile, tum, tum, baile Tum, tum, baile, baile, baile Balançando a balança, balança, balança na barra aqui Não importa se é de noite ou é de dia As mina aqui do baile Faz a posição pra mim Faz a, faz a, faz a, faz a, faz a posição pra mim Ela desce rebolando, rebolando, rebolando Desce, desce rebolando, rebolando, rebolando Solta o pontinho, DJ, solta E, o, e, o E, o, e, o